olá meus amigos do youtube como é que vai pessoal tudo bem pessoal estou montando aqui uma uma instalação de uma caixa d'água uma caixa de 310 litros como vocês estão vendo aí já foi feito a distribuição da instalação em baixo e hoje eu vou botar essa caixa d'água já para encher ela a gente testar tubulação antes de chumar é uma caixa de polietileno tá pessoal e ela já está em cima de uma uma base depois eu vou antes de fazer a montagem vou limpar ela aqui certinho talvez não tem nada que possa depois com o peso da água fazer ela furar tá e o correto é você fazer sempre esse procedimento aqui tá nunca deixar ela diretamente no concreto em cima de alguma coisa que venha furar um estrado de madeira é de preferência que não tenha prega não tenha nada que possa de fato furar né o material material ele não é tão resistente assim né e ainda mais cheio de água né então é complicado bom e estou com algumas peças aqui tá cotovelo t né flange estou com a torneira de boia tá eu estou montando aqui as flanges e aproveitei para passar aqui mostrar pra vocês como é que deve ficar essa flange aqui tá a flange pessoal nada mais é do que essa conexão aqui que ela é colocada né pra da entrada e saída na caixa d'água né que no caso é uma saída de uma e meia tá que vai alimentar aquele banheiro ali e todo o ramal do banheiro lá ok e lembrando tá que deve ser deixado pessoal voltou usar tubo de um e-mail tá os tubos estão aqui e o furo você pode fazer tanto com uma furadeira tá ou com uma faquinha tá pessoal correto uma furadeira com uma bloquinha redondinha tá para fazer o furo bacana o que que eu costumo fazer pessoal depois que eu faço o furo aqui eu dou uma passadinha com a lixa para tirar rebarba aqui tá vendo tanto para o lado de dentro o lado de fora quanto lá de dentro aqui ó esse aqui no caso pessoal vai ser do ladrão tá o ladrão para poder caso houver um problema cabóia aí né ela vazar aí para não molhar a casa aqui embaixo essa é uma flange de três quartos né aí vendo ou 25 por três quartos tá e ela funciona dessa forma aqui nós vamos abrir aqui retirar essa rosca tá tenta tirar aqui filmando sozinho e algumas pessoas já vi montar pessoal de forma errada tá que nós temos outras explicações aqui na embalagem né mas enfim nem todas as pessoas pegam isso aqui ó joga fora né aqui nós temos informações do fabricante aqui não tem como errar tá vendo aqui nós temos esse anel de veração esse anel ele tem que ser ficado estalado por fora aqui tá vendo dessa forma aqui ó tá vendo já vi algumas pessoas colocarem por dentro não funciona pessoal viu ela dessa forma assim bem encaixadinha aqui ó então aí você vem encaixa ele aqui tá nesse caso aqui pessoal esse furo aqui ele ficou um pouco menor aqui eu fazer vou trazer minha outra boca depois tá e vou fazer aí é o furo melhor tá ele encaixado por aqui tá e após encaixado pra lá você vai entrar com essa contra porca que volta ali ó e apertar com grifo tá bom vou fazer o seguinte eu vou dar uma vou abrir um pouco mais aqui eu vou mostrar como a gente faz isso aí ok segura aí o pessoal eu alarguei mais um pouco aqui o furo tá utilizei a própria serrinha cuidado né o importante pessoal que esse que esse furo aqui ó tá vendo ele não ultrapassa isso aqui tá vendo ó certo então essa peça esse esse molde que vem é pra você fazer aqui tá vendo certo no caso aqui esse diâmetro aqui é 32 milímetros uma polegada tá certo apesar do flange de 3,4 mas essa parte externa aqui é uma polegada você bota aqui marca tá vendo certinho assim bom o importante que ele entre certinho aqui tá vendo uma folguinha então aqui você vai verificar o anel na posição certinho tá certinho você vai encaixar ele aqui ó fazer com que ele entre tá feito isso você vai encaixar aqui ó tá vendo fazendo pegar a roça com todo o importante que o anel pessoal não fique dobrado aqui dentro tá aqui o anel de borracha lá tem uma uma cavidade né dentro do fora da franja que deve ficar encaixado certinho tá não pode dobrar não dá vazamento aí ok essa aqui não tem tanto problema se ficar mas é correto é você fazer ela certinho tá porque essa aqui é do ladrão tá mas o correto é ela ficar bem vedada tá mas feito isso você pode utilizar aqui um grifo tá vamos fechar ele aqui da forma correta ou um alicate de pressão eu tenho também um alicate de pressão tá aí você vê o que é mais fácil esse aqui no caso você pode apertar com o alicate de pressão já o de 1,5 não dá porque ele é o alicate de pressão não abre tanto assim encaixar ele aqui tá antes você apertar você verifica se o anel não ficou pra fora tá vendo ó é um serviço muito simples tá algumas pessoas ainda fazem errado depois enche de cola aqui enche disso aquilo entendeu não é assim que funciona não já vi encanadores aí fazer isso daí tá você vai apertando ele tá vendo o suficiente tá vendo ó apertar um pouquinho mais o grifo eu tô abrindo ele filmando sozinho né pessoal complicado né apertando até obter aí o aperto necessário no sentido horário no sentido horário cuidado para não para danificar essa rosca aí prontinho tá depois é só lixar aqui né e fazer os trabalhos aplicar adesivo plástico aqui e no tubo valeu gente é isso aí um abraço tchau tchau